Preitas terá o substituto de Bolsonaro na direita, já deixa aí a opinião de vocês e o que acham também dessa tal reforma tributária que foi comemorada com festa, uísque e bebidas, muita comemoração como se fosse uma final de campeonato, né? Soa muito estranho um negócio desse, com as pessoas que estão lá para ferrar com a gente e de repente eles começam a comemorar uma reforma tributária. Qual o motivo de uma comemoração dessa com festas e bebidas? Estranho, né? Após três meses dos ataques ao RN, só chegou metade dos recursos prometidos pelo ministro Flávio Dino. Pode ser que a alta metade esteja naquela máquina de 15 quilos que lava as roupas, né? Pode ser, pessoal, né? Não é uma acusação, mas quem sabe, né? A especialidade do pessoal do vermelhinho é essa, colocar o papelzinho para lavar na máquina de 15 quilos.